Tá bom, Daniel, parabéns, tá muito bonito, mas eu acho que vender tecido e tapete dá mais certo, não? Não, eu sou cantor, eu sou compositor, mas vender tecido e tapete na Operação Casa Nova é de arrebentar. Vai lindo, vai pra trás, vai mostrando qualidade, vai mostrando variedade, vamos mostrar agora a preço. Vamos mostrar, cadê o rústico cru? Cheguei, cheguei, cadê aqui? Quanto? Rústico cru, pra você, olha que loucura. 9,90m linear, tá de arrebentar só na Operação Casa Nova Fortaleza. João Cachoeira, 760-3049-1511, vem que você vai adorar.